Olá, você vai ver nessa edição mudanças na lei de improbidade administrativa norteiam primeiro eixo de curso de extensão promovido pelo TCE de Mato Grosso. Contas de governo de Alto Taquari, Santa Cruz do Xingu e Bom Jesus do Araguaia são apreciadas em plenário. Os detalhes agora no TCE Notícias. O TCE de Mato Grosso, por meio da Escola Superior de Contas, está promovendo o curso de extensão que trata dos temas a lei de improbidade administrativa, lei de introdução às normas do direito brasileiro e responsabilidade civil e penal. Veja como foi o primeiro módulo dessa iniciativa. A lei de improbidade administrativa foi o tema do primeiro dia do curso de extensão realizado de forma híbrida na Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso. Essa lei, que recentemente passou por mudanças, diz respeito à conduta inadequada praticada por agentes públicos e outros envolvidos e que causa danos à administração pública. Essa capacitação de hoje, justamente, eu acho, nesses três módulos vai clarear muita coisa para que a gente possa melhorar o nosso trabalho de controle externo e também de julgamento. É muito bom isso que nós temos aqui. A lei de improbidade traz o dever de capacitação permanente dos órgãos de defesa, dos órgãos de controle. Nós temos linhas de defesa que as próprias legislações determinam que os órgãos de controle realizem controle interno e controle externo. Então, para que esses órgãos de controle, para que essas linhas de defesa possam exercer seu trabalho com perfeição, se faz necessária uma capacitação constante. Promovido pelo Tribunal de Contas, em parceria com a Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso, o curso tem como público-alvo servidores da Corte de Contas, do Ministério Público de Contas e outras instituições. A lei de improbidade administrativa, ela sofreu grandes mudanças recentemente e a partir do momento que o mundo muda, o Brasil muda, a legislação muda, nós também precisamos nos adaptar, nos adequar à legislação que está em vigor. E para nós, é de suma importância, que muitas vezes um prefeito, um presidente de Câmara, da Assembleia, comete algum ato de improbidade e aqui vai ser crucial saber se essa improbidade foi cometida com dolo, com culpa e vai sofrer reflexo na possível candidatura dele lá. O curso vai debater ainda mais dois temas, a lei de introdução às normas do direito brasileiro e a responsabilidade civil e penal. Iniciativa que visa tirar dúvidas e fortalecer a atuação dos servidores nas instituições. É um evento muito interessante porque vem aqui a magistratura de pé, que é o Ministério Público, conversar com a magistratura de contas, que é o Tribunal de Contas, e num tema que é muito caro, tanto para o Ministério Público e, lógico, para a sociedade, como também para o Tribunal de Contas. Essa semana, mais 29 municípios adesos ao Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o GPE, estão sendo capacitados no terceiro workshop desse programa. A capacitação virtual, desenvolvida pela Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação do TCE, tem o objetivo de introduzir a cultura do planejamento na Administração Pública Municipal. Contas de governo de três prefeituras receberam parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira quais foram os municípios e os pareceres desses julgamentos. As contas anuais de governo de Alto Taquari, Santa Cruz do Xingu e Bom Jesus da Araguaia de 2021, receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. O relator do processo de Alto Taquari foi o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que destacou os pontos positivos do balanço. O repasso do Poder Legislativo atenderam o limite do artigo 29A da Constituição e os valores estabelecidos na lei orçamentária anual, bem como ocorreram até o dia 20 de cada mês. Os limites de endividamento públicos impostos na resolução número 40 e 43 do Senado Federal foram respeitados. Voltando-se para a execução orçamentária, constatou-se um resultado superavitário de aproximadamente R$ 4,9 milhões. Quanto à situação financeira, os coeficientes, os conscientes apresentados pelos municípios revelam a existência de superávit e de disponibilidade para pagamento das obrigações de curto prazo. As contas anuais de Santa Cruz do Xingu e Bom Jesus da Araguaia estiveram sob relatoria do conselheiro Antônio Joaquim. Ele destacou que as duas gestões tiveram superávit na execução orçamentária, ou seja, gastaram menos do que arrecadaram. Registro que a execução orçamentária do município de Bom Jesus da Araguaia foi superavitária e ainda houve equilíbrio financeiro e superávit financeiro no balanço patrimonial. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da proveitura de Bom Jesus do exercício 2021 de responsabilidade do gestor aqui citado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho